Yeah, então vocês acham-se melhores porque estão aí na rádio, nos mídias, TVs e tal? Acham-se melhores que o plasma? É engraçado, não é? Eu vivo aqui no anonimato, por hoje, yeah, anonimato, não é? Check, uh, 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 mandei fuder em rádios Não sou besta, manovado, passei por vários estágios Tiro versos do peito, dois versos vendo os lábios Vossos flores não matiçam, não curto vossos plágios Quando enxergo, tu enxerga em sinais do meu preságio Inteligente o meu verso, meu talento do verso Tu não enxergas um terço Daquilo que sou, daquilo que faço, o mundo ao giro do avesso É tudo tão ridículo, nunca fui discípulo Sempre mestre, não me iludam com esse vosso título Não me esforço, quando eu cuspo é tudo tão espontâneo Se duvidam, vão-me perguntar, malta é subterrâneo Não gravo muito, eu gravo pouco, mas estou no toque Mas se tu sabes que eu faço, eu causo uma remota Então não tenta, porto, qualquer tentativa, amor Não pago sopas, não pago, se afoda-se não tocas Vocês deviam calar, tapar as vossas bocas Não confundo um sorriso, repleto de improviso A falsidade é sua cara, não faço parte disso Os meus amigos são buros, não pago a vossa atenção Quando olho a semblante do cara, vejo aflição Mendingado, implorado, tu choras por um like No Facebook, se eu falho, contigo vira um fight Contigo fui polite Mas eu estou farto, novato, não bota mal no mic Predestinado, se eu falo do hip-hop que é sagrado Eu me retiro da estrada, se for do vosso agrado Só quero andar de lado De mim próprio e não pretendo perturbar o sócio Mas sem querer atrapalho, todo um trabalho é óbvio Always the best, nigga Até toda a maçarende, se estou a mentir, diga Ra 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 Música 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 Música